Nas próximas aulas você vai encontrar profissionais extremamente competentes que realmente aplicam o que ensinam. Muitos deles são os profissionais mais premiados da América Latina e eles vão estar aqui para ensinar para você a magia do tráfego e a magia de ganhar dinheiro como afiliado. Então com esses profissionais você vai ter a capacidade de construir o seu negócio, ter liberdade e dinheiro. Presta muita atenção nas próximas aulas e bora pra cima. Tchau, tchau.